Bota isso agora bichinho, a gente vai fazer isso, é? E aí galera, Bambu e Flamengo pelo Campeonato Cariá para 2024 O Bambu vai fazer história, é 1 a 0 aí se mandar Nurubu Deu Flamengo vai de quanto? Vamos ver galera aí, 3 a 0 no fono da meaça Duva a bunda 2 a 0 aí Flamengo aí Olha, 3 a 0 aí, Flamengo aí 1 a 0, 1 a 0 tá ok 1 a 0 pra todo mundo E aí ela lá do Youtube É o João Sejam bem vindos ao canal Se curtem brincadeiras e inscrevam-se E se o futebol é a sua praia Deixa o like aí pra fortalecer Vamos juntos nessa diversão São Olha aí, olha Olha, Juza porra Oi Passou do meio de campo e te ajudou Nessa chibasa do teu moleque Qual o que é isso aí? É a melhor chanta do Bambu Quer mais do meio de campo aí? O cara deu um passo na cara do Ramping e vitor fraco Feito 10 O ataque perigoso do Bambu O ataque perigoso do Bambu Bota a fita aí você disse que o Bambu não passava em meio de campo Bota a fita aí você disse que o Bambu não passava em meio de campo Eu disse que não passava, eu disse que não passou Passou já aí Passou agora A melhor chance foi do Bambu ali A melhor chance foi do Bambu Pertinho desse aí Vai levar o Bambu Se ele não tivesse definido a Bambu Não teria nem entrado Ia parar na linha da trave ali De tão fraco com o Chico Só que ele tava no pão não Pertinho Porra peixe agora bichinho Já deixa o peche pra ir banana Boa E aí Como é isso? Estava todo duro, meu irmão. Deixar pra fazer isso. Não pegou, pegou de um bangu. Pegou de um bangu. Não 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 vai deixar pra fazer isso. Não vai deixar pra fazer isso. Está impedido, está impedido. Está impedido, errou. Veio de trás. Veio de trás da onda, mas ele estava na frente. Deixar pra fazer tudo duro, meu irmão. Onde é, meu irmão? Deixar pra fazer isso. Deixar pra fazer isso. Se esse bangu é rimar. Deixar pra fazer isso. Estilo levando. O que? Arrasou. Esse bangu é rimar. Deixar pra fazer isso. Boa. Ele é o cara na última bota, meu irmão. Dois. 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 GooraVội e o oliveira. Noião Joadas é da boa. Oh Pedro. Perguntam se nós caímos aqui quem é o líder agora, o carioca? O chat. Você instantly – É Complexe. o e aí 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 fora os ameaços o que é isso? só os ameaças eu falei a tu eu fiquei a minha nessa chica aqui do Flamengo ai por causa de tomar café Flamengo ai fala o terceiro gol é o que merece da eles só eu não perdi na nossa eu não perdi se ele tem que acabar com 3 gols cajado irmão cajado? primeiro gol foi um gol de revocófilo cajado? o chapacado, o chapacado, o chapacado, o chapacado o palacúnio pegou ele, né Caio? ai no segundo gol ele foi na tabelinha ali e o papai recebe o gol, agora esse foi gol de centroavante Vou explicar pra você, cagado é quando o cara bata a falta aí o cara tá de coxa pro gol, a bola bate na atrasse, bate nas coxas dele e entra, aí é cagado é aí é o que esse gol aí? de presença de área, centroavante, repondicionado, falo de gol eu chamo aí caga no pato aí, tá gato? e eu disse a você que era fora os apreados, viu? daí tem bola na trave e tudo aí pô, mais uma vez, a gente não deu para o mandio obrigado, hein? você deu pra cá, velho? vamos morar, né? seca aí, secador peraí, corre, corre não seca... oh, peraí meu Deus chupa, secador segue o lead se inscreva no canal, deixa o like tchau 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 Tchau, tchau